São Jorge na Terra Que essa casa é sua Parei a ver São Jorge Que essa casa é sua São Jorge do Verde São Jorge das Águas São Jorge do Verde São Jorge das Águas Via dele canta, caibora, fada e doente Via dele canta, caibora, fada e doente Vem cá, caibora, fada e doente Vem cá, caibora, fada e doente Vem cá, caibora, fada e doente Legenda Adriana Zanotto